Atualização de domingo, vários prêmios, vários eFootball Points, Legend Grátis, confirmação dos próximos Icon Moments Mano, tem muita coisa, então vem comigo, vamos conferir tudo e no final do vídeo fazer Back and Open, bora lá! Mas antes, você é novo por aqui ó, tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito prazer, eu sou o Carvalho, quer assistir mais vídeos como esse? Novidades, gameplay, Back and Open, mano, se inscreve, seja muito bem-vindo, e se você já é inscrito, muito obrigado pelo apoio, tamo junto garoto Aqui embaixo também tem meu Instagram, é isso, primeira novidade é esse aqui ó, Lunar New Year Gift E aqui tem nada mais, nada menos que mil, é, mil pontos em futebol, mano, show de bola né cara, show de bola Aqui pra entrar em próximo, primeira notificação vai ser essa aqui ó, aviso sobre atualização ao vivo Isso aqui é sobre as condições dos jogadores, tipo, os jogadores estão na condição A, condição B, condição C, D Cara, isso aqui não vai ser atualizado, vai ser usada a mesma atualização da quinta-feira, hein Então os jogadores que tá na condição boa essa semana, vai vir condição boa na próxima semana também Então é isso, vou fechar aqui Não há manutenção regular esta semana, beleza? O quê? Aqui ó, em futebol Open, tá de volta cara, isso aqui é bem legal, porque é o evento Match Day E se você fizer dois mil pontos nesse evento aqui, você se classifica pro próximo Vem aquele desafio lá dos doze pontos pra você ganhar mil pontos em futebol no último desafio Cara, show de bola, então Mesmo que você não goste de zerar Match Day Mano, faça pelo menos dois mil pontos aqui ó, nesse evento no eFootball Open Pra você classificar pro próximo round, que o round 2 cara, é muito bom Adivine o vencedor do sábado e ganhe trezentos pontos em futebol Cara, isso aqui é bem legal, porque mesmo se você não vencer, você ganha 100 pontos em futebol Então, importante ó, vá atrás e vote Quem você acha que vai ganhar, Bayern ou Roma? Depois você pode fazer isso Eu não vou fazer agora, mas depois eu vou lá e voto Agora, Lunar New Year Company Então, tá aqui ó Agora, isso aqui é bem legal Moedas McClub estão em oferta como parte do nosso Lunar Year Company New Year Company Mano, isso aqui é em inglês, eu não sei falar em inglês Então, durante a oferta você poderá comprar pacotes de moedas McClub Com mais moedas grátis que o normal Isso vai ser interessante, mano Porque na próxima semana vai vir nada mais, nada menos que Forlan E cara, eu quero tirar Forlan Período disponível Dia 4 até o dia 25 Ah não, velho Isso aqui já é as moedas que veio Agora que eu lembro que eu já comprei E mano, eram bem poucas moedas, hein Ah, não vai servir de nada Essas moedas McClub aqui eu já comprei E já gastei quase todas Login, bônus aqui é o que a gente viu lá na tela inicial Que é os mil pontos em futebol Rodada 2 Faça login pelo menos uma vez em cada um dos períodos abaixo Para ganhar 300 moedas McClub por período É um total de 600 moedas McClub que poderá ser suas Então, faça login nesse período aqui ó Dias 8 até o dia 15 E você ganha 300 Depois você pode fazer login do dia 15 ao dia 22 Que você ganha mais 300 moedas McClub Totalizando 600 Próximo Contrate jogadores da série jogada histórica Primeiro Round 1 Manchester Sim, vamos ter jogadores aí do Manchester E os 3 jogadores são Beckham Esse aqui deve ser o Beckham Novin Que é o que fica muito top Cara, fica 101 de meia direita Muito top Deve ser esse E o Forlan Forlan do Manchester De acordo com o que a gente vê nos sites Cara, esse Forlan fica 99 de over Um absurdo E terceira opção Park Yukisung Esse empresário vai durar do dia 12 ao dia 18 Agora Arsenal Na próxima semana Arsenal E os jogadores são Berkamp Lamberg Frank Lamberg E Pires São esses 3 jogadores Esse empresário aqui vai vir dia 18 E vai durar até o dia 25 Beleza Vamos ter dois Fanjois Da Inglaterra e da Ásia E Aqui ó Do dia 11 até o dia 18 Beleza É o Konami Fora e Em casa Isso aqui já veio algumas vezes E agora veio de novo como forma de Match Day Dia 8 Dia 12 15 E 19 Beleza Vença o Campo Super Arte E contrate uma lenda Isso aqui você pode zerar o evento E você contrata um Black Bauer E um Legend grátis Beleza Vai vir duas vezes Então Dia 8 E dia 15 Isso aqui é interessante Vai ter duas lendas grátis Agora Promoção na turnê Muitos preparadores especiais No evento turnê Então Vai vir duas Dois eventos turnê Seguidos Isso aqui é interessante também Vamos fechar E isso daqui Mano É uma coisa bem legal Velho Bem interessante Isso aqui É pra você Dar RT Na página da Konami Aqui ó Twitter oficial Se a gente bater a meta De 10 mil RT A gente vai ganhar Mil pontos em futebol E 100 moedas no My Club Se a gente bater a meta De 20 mil RT A gente ganha Mil pontos em futebol E 100 moedas no My Club O período da promoção Dia 8 a dia 22 E qual dia a gente vai receber Esses pontos É Dia 25 do 2 Não vai custar Tanto assim não Vamos ver com quantos RT Tá a página oficial Da Konami do Japão Bora lá E mano Pior que já bateu a meta Tá com 36 mil RT Agora vamos ver aqui É E essa outra aqui ó Em inglês Tá com 34 mil RT Então a gente já bateu a meta Você só precisa entrar aqui no link Entra nos dois links É Pra Konami ver que você Participou Beleza Vamos fechar aqui ó Então é isso Tem aqui vários Clubs Selection Vamos lá Aqui ó 300 moedas no My Club Vamos receber tudo Ó A gente ganhou também 100 Vamos nessa Moedas no My Club 500 Mas é porque eu já tava guardando Então tá aqui Vamos ver com quantos pontos aí Futebol a gente tá Resgatar Tá quase com 19 mil Ainda falta bastante Ainda pra contratar um jogador E aqui tá o modo evento Em dobro Então cara Tem muito preparador aqui Beleza E aqui ó Superstar Challenge Beleza Esse daqui ó Primeiro evento Dá uma Black Ball E o segundo evento Dá um Legend Grátis Beleza Tá aqui ó Match Day Esse Match Day aqui Tá dando 100 moedas no My Club Como normal E esse daqui É o da promoção Se você chegar A 2000 pontos Você se classifica Pro Round 2 E o Round 2 Mano É bem interessante E ela vai mandar Na quinta-feira Muito importante Você zerar Porque cara Esse aqui ó Dá 400 pontos Em futebol Muito pontos E tá aqui ó Em casa e fora Dá 200 Então Então 400 com 400 Dá 800 1200 pontos Em futebol Mano 1200 pontos Só que nesse Match Day Rapidão assim ó Você jogando 4 partidas Você já zera Isso é interessante Então vamos ver aqui Em empresário A box aqui ó É normal Não tem Não é de Legend É box normal Vamos fechar aqui Empresários Temos aqui Boaia de Munique Clube Select Dubai de Munique Clube Select Da Roma Celtic E Galatasaray Onde que a gente vai rodar? Mano Vou rodar em apenas Um Um desses aqui Que é Aqui ó Os únicos jogadores Daqui que me interessa É os dois laterais Tanto O Hernandes Lateral muito bom Que eu gosto bastante Pode jogar aí também De zagueiro Então Tá aí ó Zagueiro defensivo Então Vai ser interessante Pra gente ter no time Bem legal E aqui Temos O Pavard Pavard Cara Não precisa falar nada O Pavard Pavard é um zagueiro Defensivo Defensivo Pensou que ele era ofensivo Pavard Defensivo Mano Garoto Ah é Ele já era defensivo Eu tô pirando aqui Mas os dois laterais Cara Eu quero os dois laterais No meu time Agora em Konami Bora lá Fala aqui nos comentários Quem foi que veio Para o seu time Beleza Não é Deve ser o Coman Camisa 7 Guinabre Vamos avançar Beleza A gente já tem como Contratar os dois Então Bora lá Já tem duas chances Lateral direito E lateral esquerdo Camisa 25 Perna direita Não é Ah nossa Thomas Miller Velho Nossa Thomas Miller Aí não hein Aí não rola Cara Beleza Última chance Contratar Mano Manda um dos laterais De preferência Hernandes Perna direita outra vez Não é Camisa 25 Mano Que zica Velho Hoje a gente tá Numa zica Daquelas Pela Meu amigo Dois Thomas Miller E um Guinabre Aí tá brincando Enfim Aí você brincou Bonito Cara Vamos rodar aqui Uma vez Só pra gente Rodar aqui A última vez Sem Bora lá Normal Avança Martial É isso Semaninha de várias novidades Mano Muitos pontos Em fútbol Moedas May Club Cara Bastante coisa interessante É isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Nos próximos vídeos A gente se vê Valeu Fui Tchau Tchau Tchau.